Fala galera, que é esse nosso canal, trazendo o canal a mais um vídeo, dessa vez eu vou mostrar pra vocês aí Que eu fiz a mudança dos peixes que estavam ali pra cá, pra essa bacia aqui, só um momentinho Fui tentar apagar os cachorros, acabei fazendo eles latir mais Mas é isso aí rapaziada, aqui tá a bacia de gupes, quer dizer de espadinha Nossa mano, só começar a gravar que os cachorros começam a latir Faz tempo que eu não gravo um vídeo pra vocês, resolvi gravar esse vídeo Por que eu tive que fazer a mudança? Porque ali tava muita sujeira Fazia tempo que eu não fazia a limpeza do fundo, eu só trocava a água E tinha uns quatro dedos de sujeira, folha, coisa que acaba caindo aí, que é normal Desculpa o cachorro aí do fundo, que o cachorro tá chato pra caramba Mas é isso aí, aí o que eu fiz? Eu tirei Passei a água pra cá Coloquei o tronco que tava Coloquei as plantinhas E faz um tempinho que tá aqui ainda Só que esqueci de gravar vídeo pra vocês Você pode reparar que até criou um lodinho ali E agora dá pra ver os peixes, né A água tava muito suja É, vou ver se eu encontro eles, que eles ficam Debaixo dessas rochinhas aqui Tá bem da hora o sisteminha aqui Tá? Fica ó Ó, dá um foco aqui Tá vendo? Não sei o que que é isso aqui, mas Só sei que isso aqui serve como alimento pra eles Os filhotinhos, os filhotinhos vão lá e Come Uns bichinhos, acho que é Lemina, sei lá Só sei que é uns bichinhos que ficam pulando da flor d'água Da hora Isso fica tudo aqui de baixo Acho que não vai dar pra ver Olha lá eles ali, ó Deu pra ver? Olha lá, ó Viu? Rapaziada, eu queria gravar esse vídeo aí pra vocês mesmo Pra mostrar como que tá a bacia E... é isso aí O aquário eu acabei vendendo Aquele aquário de 300 litros Porque eu vou montar o lago Tá? Aí Fica show de bola Beleza? Aí eu vou colocar um Quinho É... Pangasso Vai ficar bem legal Tá bom? Então é isso Se inscreva no nosso canal Deixe seu like E até o próximo vídeo, rapaziada Espero que vocês tenham gostado mesmo Tá? Isso aí Tchau, tchau